Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada desse likezinho, desse joinha aqui Você tá caindo em paraquedas aí no Warframe e falando, caramba, o que esse cara tá falando aí sobre Warframe e Babyframe Rapaz, você sabe o que é Babyframe? É a série destinada pra quem tá começando a jogar Warframe Tamo no capítulo 117, você entender que é isso? Então é o seguinte, você chama os amigos, você quer aprender a jogar Warframe, cara, clica no início ali, ó Vai ter ali numa playlist escrito, série Babyframe E assiste o vídeo e vai chegar até aqui, no capítulo 117 Hoje, gente, deixa o likezinho, aperta o sininho ali, o likezinho, não custa nada, é grátis, ó Hoje eu vou ensinar a formar o West, esse legal, deixa o like, né? Custa nada, deixa o likezinho, show Seguinte, como formar o West? Eu fiz várias coisas aqui, gente, então a primeira coisa que você vai aprender é o seguinte Aonde você compra ele, né? Vem cá, primeiro você comprar o BP, que seria o diagrama Tamo aqui na nossa máquina, tá? Na nossa maquininha aqui, ó, no mercado, tá? Você vai procurar aqui, vai colocar Ash, Ash, beleza E você vai clicar nele aqui, e você compra aqui o diagrama dele, tá? Por 35 mil de cleto, comprou, show, tá? Agora você vai ensinar a uniformar as partes, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem em mente é o seguinte Que vai ajudar muito, ou você pode ir com amigos, tá? Ou você pode fazer um espectro, que vai ajudar bastante pra você, tá? Você vem aqui, ó Vamos colocar espectro Que eu gosto de jogar com espectro, me ajuda bastante, tô jogando sozinho Tá vendo aqui, esse espectro aqui, ó Eu tô fazendo um... com três estrelinhas Tem vídeo meu sobre isso, tá, gente? Não vou falar mais o que que é, você vai ter que procurar lá, tá? Eu vou usar o espectro vapor desse aqui, tá? Que ele tá... ele montou a proteia, tá? Por que a proteia seria legal, vou jogar lá? Não sei Eu tô indo de Trinity, gente, lá Desculpa, vou mostrar aqui a buildzinha Eu tô indo com uma Trinity, tá? Ah, ela já tá mais fortinha, né? É... eu vou pro a build aqui E vou fazer sem os arcanes Pra não ter duro de cabeça pra vocês, tá? Essa foi a... Ih, vou tirar aqui também esse E vou colocar um flow normal Pra vocês estarem jogando dessa maneira, tá? Que eu acabei de comprar o flow Mas eu quero mostrar que é possível jogar dessa maneira Cadê o flow? Aqui, beleza? Tá o flowzinho ali, tá? Depois vocês dão uma pausinha no vídeo aqui Show? A minha arma secundária, gente Eu tô aprimorando ela, tá? Então eu tô indo lá assim, ó Tá? Então nem conta com isso O que você vai fazer? Você vai lá com uma Celtainha, tá? Buildadinha Com dano, tá? E tá show essa Celta aqui, tá? Tem gasoso Deixa eu ver como tá dando lá Como eles são infestados Deixa a viral mesmo, tá? Eu vou ser só build aqui Ah, o que mais temos aqui? Ah, guarda minhas almas Tá ficando forte, rapaz Não tem jeito, gente Eu vou trazer depois uma build mais tranquilinha Tá? Posso ir com essa aqui Vou com essa aqui Pra não ficar tão... Beleza? Vai ser essa buildzinha aqui Depois você pode dar uma pausa Depois vai ter uma série bacaninha pra gente jogar aí Tá? Tá ok, ó Tá sem nada, tá? Aqui é a dos sonhos E aqui é a do baby build Beleza? Vamos lá O que a gente vai fazer? Tenha em mente o seguinte É uma missão De... É resgate? Como é o nome da missão lá? Eu vou pegar um planetinho Que eu até esqueci o nome aqui, ó Bom, primeiro é o seguinte, né? O que a gente vai dropar aqui? Deixa aí embaixo, aqui Vamos mostrar Que eu já peguei as partes dela É cheio Pera aqui, ó Então eu já construí o chassis O neurovisor O BP eu já comprei E tô terminando o chassis Eu peguei tudo Na mesma missão, gente E eu confesso Que não foi tão difícil Tá? Não foi tão difícil Tô gripado que eu Eu tô com um renite Que eu vou aí tomar um banho quente E sair pro frio Aí já viu Tá? Você pode fazer lá Até a rodada Acho que até 8 Tá? Vamos lá Mostra qual o planetinha E vocês acompanham aqui Que vai ser de buenas Buenas Vamos lá Primeiro eu vou apertar o X Navegação Lógico, você vai ter que liberar Algumas coisas Algumas partes aqui, né? A gente vai lá em Netuno Netuno E aqui, ó Tá vendo? Ursa Ó É a missão Do quê? Deserção É aquela missão que você tem que ter Tem lá ABC Né? Aí tem os refugiados lá E você vai ajudar eles a saírem Tá bom? Eu vou deixar o jogo aqui Apenas o convite O que acontece? Se entrar Até que poderia entrar alguém aqui Pra ajudar, né? Mas eu vou deixar sozinho Pra vocês verem Pra fazer sozinho Porque aí pode entrar alguém aqui Extrair Atrapalhar Nossa Nossa E o bacana E o bacana é que tem Algumas coisinhas legais aqui Você viu que tem afinidade Aqui dá bastante Tá vendo? Show Vamos lá Vamos clicar lá Com a Trinity Foi até de boa Eu achei interessante com a Trinity Eu tentei aqui com a Eldrin O próprio Sarin Também seria legalzinha Mas o que acontece? O 4 da Sarin Evita que eles morram Tá? Então a gente vai estar lutando aqui É uma vida de alcance Ai Essa minha energia É uma vida de alcance O que eu vou fazer aqui, gente? Pra me ajudar Vou apertar o que aqui, ó Eu fiz um espectro Tá vendo? Vou pôr aqui, ó Tá? Então eu fiz um vídeo Sobre isso, tá, gente? Vou colocar aqui Vai Essa aqui, ó Que vai ser uma proteia Tá vendo? O bacana é que ela vai jogar mana Tá? Como eu tô Eu tô sem Energia As vezes eu tirei a Energia E ela vai estar jogando mana E batendo os 20, tá? Olha lá Bichinha mete bala Tá? Vamos lá O que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai ter uma rodadinha aqui, tá? A gente vai ter ela Da início, né? Então eles vão estar vindo pra cá Né? E nós vamos matar Você que mata esse bicho aqui, ó? Não dropou Vai dropar aqueles Aquelas Aquelas pilhas, né? Qual que é pilha? Mas Vou pegar o nome mais Pra vocês verem aqui, ó Olha o refeito, tá vendo? Ali, ó Tá dele Monta aquele ponto amarelinho ali Ah, da início, na verdade Vamos lá A gente vai ter que salvar eles, né? O que é o bicho com as pilhas? O meu seguidor e o meu espectro vem lá me ajudando, tá? E vai trazer pra cá, ó, tá vendo? Sempre procura trazer uma pilhazinha Tem pilha aqui Geralmente aqueles bichos já trazem pilhas, né? Não sei se eu não me fizeram agora Ó Vamos lá O ar Se eu usar o 4 aqui, ó Tá? Eu procuro em a área Olha aqui, ó Ele procurou essa pilha, tá vendo? Pega essa pilha aqui, ó, tá vendo? Só pega na mão Aperta o X E só passar perto Não vou apertar nada Só vou passar Dobre apertado, ó Passa aqui, tá vendo? Ele já preenche Pra deixar com 100 100 aqui, né? Ó Nossos azuisinhos estão chegando Cadê lá? Vamos lá Acompanha eles, né? Pra ninguém matar eles E aí Vai dropar O que acontece? Ele não dropa Nossa, que elegia que eu tô Ele não dropa do Opa Desses bichos aqui Vai dropar de um outro bicho Que a gente vai matar Fica até o final do vídeo Que eu já mostro pra vocês, tá gente? Vai ser legal vocês Acompanharem isso aqui, ó Que é a maneira mais fácil de dropar Vou apertar o tablet aqui Aproveitar Cadê? Eles vão estar aqui, ó Apanhando, né? Vou vir aqui perto 4, ó Essa missão é melhor pra dropar, tá? Vamos aqui Deixa eles me encher de vida Cadê a minha? Aperto o 4 de novo Vem aqui Neles eu vou lá Seguir, sair Vamos sair Opa, hoje eu tô atacado Se eles ficarem vermelhos ali Eu aperto O 4 O que vai acontecer aqui? Por que eu escolhi essa missão? O bichinho que a gente vai matar É o que dropa Que dropa parte do Ash Ele vem, mais ou menos Depois de uns Umas rodadas C, mais ou menos Tá? E A gente vai matar eles E vamos ver Quem que vai dropar Fica esperto aqui E vou aproveitar Eu não sei se aqui Dropa parte do Do Haralds Não lembro Mas se dropar Seria uma boa, né? Falta só o sistema dele Vem lá Tá vendo uma guata com Mais ou menos 100% Passa aqui, ó Já vou encher um pouquinho mais Ele não ficou preso aqui? Consegui Vou aproveitar a minha arminha um pouquinho Nossa, que alergia da cor, gente Desculpa aí, mas Alergia A renite Que não é fácil Depois eu mostro Qual bicho vocês vão matar aqui, tá? Eu testei outras missões Essa foi mais tranquila Fica até o final do vídeo Porque aí eu dou mais um detalhe Pra vocês, tá, gente? E vocês vão precisar saber Quem vai matar Espera aí Vocês vão ver A companhia arma não tá forte Mas eu consigo matar, né? Vem cá, você Cadê? Falta mais um O bicho já passou Agora passou Pô, os assaltos, velho Tem muito bicho lá E eles estão Vamos lá Todo mundo aqui Cadê o outro? Vamos lá Sai O bicho eu tô quindo Eu ia matar ele Vamos lá Vamos dar uma rodada Será que tem uma rodadinha aqui? Nossa, tá vendo? Já foram duas rodadinhas É pena que demora um pouco, né? Sozinho, né? Se você fizer em grupo, gente É mais fácil, tá? Vamos lá Chegando ali Não tem lugar errado Vamos lá Aí você procura sempre Carregar uma pilha dessa Na mão, tá vendo? O A, tá vendo? Que tá com 83 Vou passar no A primeiro aqui, ó Deixa ele com 100 Tá? Agora eu vou Sai daqui Pegar e matar esse aqui, ó Vem com uma arma Seja upada, tá gente? Não faz igual eu fiz aqui não Aí no B A contagem regressiva É de lá que vai vir os reféns, tá? De lá que a gente vai Vou aproveitar aqui, ó Já encho Passei, né? Vou adiantar aqui, ó Olha, tá vendo? 6 segundos Cliquei e já adianto um pouquinho Opa, quem vai pra cá não dá Quem vai ser pra cá Aí eu adianto ali Opa, já tem outro Pichinho Opa, já pega a pilha dele aqui E vamos lá no Vamos ver se eu vou apelar esse bichinho Ele aparece Ah, ele aparece Olha lá Esse Cadê? Esse, não era esse aqui, não Olha o Proteia Deixa eu, ah, esqueci da Proteia Já já vai aparecer, né? Eles vão aparecer Porque E eu vou dar o nome pra vocês Ele, que eu acabei esquecendo o nome Aqui Não, quase meu bicho morre Eu deixei ele sozinho Esqueci Né? Tá sozinho? Tá com medo? Vamos lá Aí Não deixa eu morrer não, tá gente? Eu quase deixei o bicho morrer ali Você vai até meter um bala aqui Pra ninguém passar? Ai, eu não sei o que eu quero mostrar Eu quero mostrar o bicho que eu tenho que matar Se eu não conseguir mostrar No final do vídeo eu mostro Quem que é aqui o Adropider Vem, vem, vem Vem aqui Isso aí Ah, Proteia Oh, Proteia Proteia, me ajuda? Ah, esse aqui, esse bicho aqui Viu? Esse aqui, cadê ele? Esse aqui, essa peste aqui Esse bicho aqui Cadê? Esse aqui Cadê ele? Aqui, ó Ele que vai dropar a parte Não, não posso deixar mesmo Você viu? É ele que dropa a parte Tem a chance, né? Vai, deixa meus bichos lá Socorro Sai Sucesso Sucesso Claro Então, você matar a desgraça Cadê? Por que ele aparecer aqui? Vocês notaram, né? Depois eu dou Eu mostro no final do vídeo Quem que é o Adropider Tá pra cá, ó Ah, modíssimo Deve aparecer aqui Ah, vamos continuar aqui, ó Uma hora ele vai aparecer de novo Ih, batineiro, hein, gente Tá, vai aparecer no B, né? Vamos lá Vamos lá do B de novo Vem grupo, gente Que vai ser mais fácil Mas aí eu mostro Quando eu sair aqui Deixa eu aproveitar assim Encher o B aqui Tá com 100% Vou pegar essa pilha aqui Eles vão aparecer no B, tá vendo? Já já aparece aqui, ó Tá aqui, ó Deixa o cara ir sozinho, né? Porque eu quis matar lá o O maledito Nossa, tão longe, hein? Caramba Vamos lá Cadê a minha proteia? Vem cá, proteia Me ajuda aqui Vamos lá É minha arminha Eu ia ter vindo com outra arma Mas tá bom, né? Depois eu vou buildar ela Melhor Melhor Ó, tem uma vermelha ali, ó Tinha um vermelho, né? Cadê o outro? Tá o ser aqui? Tem mais um Tem mais um Vai falar Esse aqui, ó Deixa eu pegar Ó, tô com uma pilha aqui já Aproveitar pra Vai, best Vamos aí Vamos aí Vamos lá Vamos aí Acompanhar eles Mas vocês viram Qual que é o bicho que aparece, né? Você matei ele? Nem apareceu aqui, viu? Mas não Não Eu matei não Tô tentando ajudar vocês É que sozinho Vai lá, vai lá, vai lá Usou cobertura Usou coasal pra poder bater em... Cadê? Vem, filho Vem cá, o outro Vem cá Corre Aí Usou o 4 de pouquinho E eu vou pegar Vamos lá Correr Da proteção Protege ele Protege Ele protege Vamos lá Da volta eu pego Isso aqui Eu vou tudo na celta Que vai ficar mais forte Pra matar os cabrons Ó, cadê o outro? Cadê o outro? Quando eu apertar o 4 de pouquinho Só pra dar uma Foi? Então lá Beleza Vamos lá Agora eu vou pegar aqui Isso aqui No caminho Eu já vou passar lá E Agora tem A, B Ah, e B só por enquanto Tá bom Aí apareceu o C Agora Meu Deus Eu vou passar aqui no ar Eu vou passar aqui no ar Eu vou pegar o ar de novo O ar tá cheio, né? Tá Vamos lá pro Ai, peste Cadê o reagente que vem aqui? Aqui, ó Agora vamos pro C, tá vendo? Cadê o C, o C, o C Lá, esse lado Ai, não tem que parar um minuto Pra olhar Enquanto eu sozinho Eu acho que não vai aparecer A, B, C Ao mesmo tempo, né? Aqui vai ser o mato Aquele bicho, tá? Entendeu? Vamos montar pra vocês O que eu drop Olha o C, tá aqui, ó Já passa aqui, ó E o bicho tá perto do B, né? É legal Se você vir em grupo Rapidinho você mata esse bicho, né? Vamos lá Aqui é o lugar melhor Pra matar Mas aí no final do vídeo Se não ficar muito extenso Cadê o bichinho? Tá aqui Aí eu extraio daqui um pouquinho Pra vocês verem Com o Ficou, né? Mas pode confiar Que foi aqui que eu peguei As três partes, tá, gente? Foi nesse mapa aqui Foi muito bom Vou pegar o 4 aqui Matar essas pets Que estão aqui Antes de liberar eles Quero pegar um sem a gente cair aqui, ó Quero fazer as pilhinhas dele Dá uma filha Aqui, ó Tem uma filha aqui, ó Já pode deixar o C aqui Já Pronto Dá o 4 um pouquinho Aproveita o caminho Aproveita o caminho, gente Pra você ficar com azar assim, ó Ou com a outra melee Vou matar esse bicho Da esse bicho aqui, tá vendo? Sem ver Cadê? Aqui, ó Pegue essa aqui, ó Ai, tem um bicho que morreu lá Vamos lá Se ele morrer Tem um tempinho Pra ajudar ele, né? Ai, morreu um? Ah Não, acho que nada Tá vivo ainda Ai, tá Não, morreu Um deles morreu, né? Acho que um deles morreu Ah, bicharadas, maldita É Deixa eu mudar aqui Pra mim, com a Vou build Que peço Vou com a sal mesmo Com a Celso Que vai ser mais fácil Que agora É, já está na instração, né? Cadê? Você vem? Vem O que vai acontecer, gente? Vamos lá Eu quero que apareça Um bichinho pra eu matar Entendeu? O que você vai fazer aqui, ó Fica até a rodada 6 Tá E aí você fica atrás Daquele bicho lá Como tu pode extrair? Tá o noobê, né? Que moliza Vamos caçar ele agora É que eu tô tentando fazer Pra ver se eu drop a partida Do heroes também, entendeu? Tá fazendo tudo Pelo mesmo tempo Deixa eu ver aqui, ó Rola um B, né? Vamos lá no B Agora tá no B, ó Volto pro B, tá vendo? Vamos ver Se eu tenho a chance De encontrar aquela Aquela peste No aquele bichinho E assim, aqui Eu achei mais fácil, viu, gente? Parece estranho, né? Mas aqui tinha aquele bichinho Que tava A dele Cadê meu aliado? Sabe aqui Vem cá, né? Vou mostrar aqui É um pouquinho No finalzinho do vídeo Fica aqui, gente Que ele vai mostrar Uma coisa pra vocês, tá? Eu tô batendo aqui Pra ver se por acaso O Bicho passar A gente vai na degola dele, tá? Vamo lá Pô, Tess, você não tá me ajudando não, né? Poxa Você tem que matar os bichinhos aí O ruim que às vezes você pega o chão O negócio do chão aqui Opa Revivei Me revivei rapidinho Vem, eu vou catar a seda aqui Vamo na proteia Me ajuda A mana Só viu que deu uma puxadinha preta Ó lá Agora vai ser Daqui a pouquinho Vem a hora de meter bala nesses bichos Vamo na proteia Vamo lá Eles precisam da nossa ajuda Deixa eu pegar aqui Isso aqui No chão Isso aqui também Vamo lá Ó Esse aqui foi o que eu ia matar Esse aqui também Opa Tão apanhando lá Vamo atrás desse aqui Tá Agora a gente vai fazer o que? A gente vai extrair, gente, tá? Beleza? Vamo lá Vamo ver se a gente acha A gente vai extrair agora O que eu fiz aqui, gente? Quando eu fiquei aqui Com os amigos Até a rodada 16 Foi o que eu tive Mais chance eu tive De dropar Deixa eu ver se o que você está falando aqui O que você fez aqui Hoje Tendo Não Não é Não é Não acho que Aquele vídeo veio, né? Eu matei ele Mas não dropou naquela hora, né? Tô persistindo aqui Mas você vai pra extração Bom, vamos pra extração lá E aí eu vou mostrar pra vocês aqui Quem você vai matar Quem você vai matar, tá? O que é mais fácil Vamos lá Você vai ficar um pouquinho extenso Mas vocês vão vir fazer isso aqui, tá, gente? Lógico Você vai vir aqui Se você puder vir com seus amigos Vai ficar mais tranquilo, tá? Em duas pessoas Ele fez em duas pessoas Muito facilmente aqui, tá? Vamos lá Às vezes ele aparecia aqui, sabia? Deixa eu ver se... Às vezes ele estava aqui Apareceu o bicho aqui, ó Não, né? Cadê? Aqui é só o... Ah, não é Se fosse eles Não, não é Mas eu vou mostrar aqui No final do vídeo Não, não é Cadê? Eu pensei que tinha... Eu acho que tinha um aqui deles Mas tudo bem, não é Não, aqui é só o... Não é É só os infestados mesmo É Uma pena Mas vamos mostrar pra vocês aqui Quem vai matar eles nessa fase, tá, gente? Vocês viram aquela hora que eu estava pulando lá? Eu vou colocar aqui, ó Na colinha Pra vocês colocarem aqui, ó Pera aí Vou colocar aqui o Ash Warframe Ash Warframe Quer ver? Vou mostrar aqui nas imagens Pra vocês entenderem aqui Qual que é Quem vocês vão ter que matar Mani É esse aqui, ó São os Manics Manics Cadê eles? Isso aqui, ó Tá? Vou pegar aqui Vou dividir com vocês, tá? O meu... A minha parte O que veio aqui? Ah, tá Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem Deixa eu ver aqui o resultado da missão, né? A gente trocou aqui crédito, tal Ferriti, blá 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 Não foi isso que aconteceu É o seguinte, gente, ó Naquela missão Deixa eu pegar Deixa eu só Dividir minha tela com vocês aqui, ó Vamos ligar aqui O monitor 2 O monitor 2 Deixa eu ver isso aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho menor Isso aqui tá um pouquinho Deixa eu apertar aqui, ó Aqui assim Acho que... Ah não, é um Alt Não É o Shift Shift E aperta aqui, ó Shift Alt E aí fica mais fácil pra vocês verem Tudo do jogo Tá? Tá bom aqui assim, tá? O que acontece? Vamos lá Esse carinha aqui, né? Esse Grineer Manic Ele quer aparecer lá Você viu que ele tá pulando? E você tem que matar ele, tá vendo? Local, tá? Vamos lá com um local aqui, tá vendo? O caracol lá Uranus Cadê o Cetus? Ele vem aqui No level Deixa eu ver se tem aqui Pra mostrar pra vocês aqui Mas a gente não vai ter aqui Bom O que você tem que fazer? Naquela missão Que vocês estavam jogando, tá vendo? Ó lá Tem a chance, tá vendo? Manics Heavy, né? Tem a chance de dropar o Ash BP Que você vai comprar, tá vendo? Similar aos Ximius Tá? Então assim As partes dele você vai estar comprando lá, tá gente? Você vai estar comprando o BP lá E ele tem a chance de dropar pra você, tá? Mas conheceria isso, tá? Vai ter que persistir na missão Com o pessoal que eu fiz lá Eu fiz com mais um amigo A gente É, tinha mais dois caras Mas tava mais C2 Então dá pra contar com isso A gente fez A gente fez Três rodadas Até 16 A gente formou Todas as partes Beleza? Basicamente seria isso, gente Você vai procurar esse bichinho aqui, tá? E aí Vai na fé que você vai conseguir As três partes dele Deixa eu tirar o monitor aqui Pra assim a gente estar Vendo isso aqui, ó Então lá No mesmo local Você compra o BP aqui no mercado E as três partes do Ash Você vai estar Formando aquela missão, tá? Aqui o Ash O Ash Opa É o Ash O O Cadê aqui? Cadê o Ash? É isso mesmo? É isso mesmo Ash Ash Eu sei, eu tô falando besta O Ash Tá? Então lá Naquela missão Cai essas três partes Tanto o chassi Quanto o sistema E o nervisor E o próprio BP Você compra ali No mercado, beleza? Então deixa o like E o joinha aqui Não esquece Tá acabando a série Babyframe, tá? Eu quis pegar pra vocês Mas você viu o que dá pra fazer Vai até rodadinhas O set ali Você vai na 6 Vai e sai na 8 Né? Faz até a 8 Dá pra fazer solo ali Oito, tá? Faz oito Se tiver um amigo Vai até a 16 E aí a chance De você estar dropando lá É muito grande Beleza, gente? Então deixa o likezinho Sua joinha E até mais Valeu, pessoal Até mais